. 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 Onde foi que você viu? Eu vi. O player estava aqui, mas o nosso amigo morreu aqui. Quer ir lá ver se o corpo dele está lá? Tem lugar exato que ele morreu. Granada, eu vou sair! Apenas essas bolsinhas é craque demais, viu, mano? Como é que eu vou colocar os dois para ver se a gente viu o caminho? Vamos. Aparecendo lá para me ajudar. A ameaça inimiga na AO é moderada. Tem coisa boa aqui. Chama extração. Vou achar uma extração. Ultraon, a atividade está aumentando na sua área. Se prepara. Outra on, parece que tem pouca ameaça inimiga nessa área. Merda. Estou bem de cara com bomba. Vai velho, pegou. Nossa. Está entre eu e tu. Está entre tu e eu. Está atrás de um contêinerzinho aí. Correu para o meu corpo. Está entre eles? Estou bem de cara? Estou bem de cara? Não sei. Estou bem de cara. Estou bem de cara. Mano, não, ajuda, mano. Mano! Pariu! Ultra-1, a atividade aumentou na área. Atenção total. Ele tá fora, ele tá fora de fora. Colou? Não. 50 bots ajudando atrás. Ele pegou tua arma. Não sei se você tá com um colete especial? Não. Não. De pé, soldado! Pega eles! Não sei se você tá com um colete especial? Não sei se você tá com um colete especial? Não dava pra vencer ele com essa arma de longe, não. Ultra-1, a radiação tá muito alta nessa área. Usa máscara... Não demora. Vou abrir uns cofrezinhos aqui. Acho que tem mais um time ainda. Outra-1, atenção! O cofre é da Outra 1, tem reforço. Calma, calma, calma. Calma aqui, calma, calma aqui. Calma, calma. Desceu? Desceu. Foi em cima do container Nossa que bote aqui Muito bote mano, é esse cofre, vai sair de onde desse cofre Tão vindo, tão vindo por aqui ó Deixa eu vim Vem pra jo... Chegou? Olá! Cosa, cara, eu quero fazer essa boca Deu Opa, pulei aqui Pegou aqui, tá aqui comigo aqui ó Fraquinho demais Fraquinho demais Vem dando pulinho pra cima de mim, achando que ia matar Até que eu postei Outra um, cocker na aberta, segura tudo o que tiver aí Aí eu coperei todo dinheiro, calma Não Outra um, atenção, os ventos estão aumentando, vai pra um ponto de estação Reanimação aqui Tô extraindo com três doze Vou guardar arma pra próxima E atacar ele e ele não é de bomba Já tem Ok Tem um contrato de oportunista aqui Acho que cara, tem alguns, tem um avictus parecem, um sniper, esse cara tinha ali, deixa eu ver Tinha um, tinha um sniper, você não sabe?